o pcp m16a certo é essa m16a aqui foi feito todo o trabalho de que tinha que ser feito fiz restaurações nos nos bracinhos certo você vê como estão bem polidozinho deixa eu tirar aqui esse magazin não três disparos ficou bem levezinho tanto para fechar ó deviei ó e para armar também ficou bem levezinho que ela tá com a mola bem na verdade ela tá até armada porque é do magazin enfim ao silenciado ao silenciado do nosso só assopro no título sai todinho que nesses furos tanto da p15 como da p35 eu não gosto desses furos que o tiro só daqui quem vê diz que o tiro a carabina sai aqui que é desses furos beleza carabina foi feito todo o trabalho toda polida zinha restaurei regulador dessa carabina carabina ficou muito boa na autonomia muito boa se eu não me engano a reguladora dela ficou eu não sei se foi 125 tá aqui debaixo ainda depois eu mostro pra vocês foi feito tudo graças a deus foi um sucesso tá com disparadoras de missionada tentei fazer um agrupamento mas felizmente eu não consegui fazer com essa luneta certo porque o alvo e o ponto cobre o alvo além de cobre o alvo quando você dá o disparo lá você não vê a marca do chumbo certo no furo do chumbo você não consegue ver então você faz uma pontaria lá e segura entendeu vou mostrar você lá é eu tenho certeza que essa carabina aqui com chumbo a pé passando do outro não tenho dúvida certo o trabalho foi feito nela foi muito bom um trabalho de qualidade mesmo de um trabalhozinho nessa que eu fiz porque as m16a vocês têm que fazer com um carinho especial como se diz né regulador do bloco foi restaurar todas as peças esse aqui é o nosso supressor da m16a convencional a diferença da m16a para m16 convencional é o sistema de garrafa certo e o regulador que é dito bloco tirando disso o cano é o mesmo bloco mesmo caixa de gatilho é o mesmo supressor é o mesmo tá aí ó suprimindo que é uma beleza muito bom agrupamento bom não ficou 100% que eu falei para você foi a questão da luneta certo a luneta ela não tem ponto de centro o ponto dela é bem grosso fica bem grossa aquela bola se você atirar aqui você não vê o alvo para você tá mirando de volta do atual beleza eu vou lá na caixa lá para vocês verem como é que ficou aqui na caixa olha aqui agrupamento tá vendo ó eu não sei se minha referência era essa eu não sei se era essa é entendeu eu só sei que eu mirava nessa o ponto ele cobre esse alvo aqui o ponto da luneta nos um máximo ele cobre ela cobre isso aqui ó é tá olha tá vendo ela cobre isso aqui foi referência esses aqui era referência tem hora que eu mirava aqui não tem lógica nem essa luneta não é minha é do dono da carabina então é uma carabina que a luneta ela não tem loja você fazer o agrupamento porque o ponto centro dela cobre o alvo aí você não sabe onde mirar no próximo disparo você tá entendendo não tem lógica entendeu eu eu tenho certeza que essa m16a ela faz isso aqui ó com a luneta boa com a luneta que tem um pin de centro um ponto de centro tá com ffp principalmente certo não tem como né ó a 30 metros é eu tenho tem minha plena consciência limpa 100% essa m16 ela foi foi trocada a disparadora admissionada porque a disparadora admissionada da p15 p35 m16 e m16 convencional são as mesmas então ela fica bem mais aliviada que eu troquei a mola dela está com a velocidade de 265 um chumbo de ap chumbo de 18 carabina show eu vou dar até mais alguns disparos aqui mas o pino o centro de luneta das o pinto dela o centro é muito que não se vê não tem como se vê né aí ó aí ó peraí está nos um máximo o que agora nos umas para aí não diminuídos um não sei lá nem tendo muito a luneta e aí e aí e aí e enfim não tem não tem lógica é uma teiga a linha teiga é muito boa melhor do que descobre é descobre do que essas vestirante né só que está aqui a básica das básicas por estudo 25 ainda é por isso que a gente encontrou essa maior dificuldade de fazer esse agrupamento uma carabina e ficou zero de spread praticamente trabalhando muito bem foi feito um trabalho bacana esse adesivo aqui não é nosso tá galera não tem nada a ver com os nossos não já vi assim gostei de abraçar dedo que o guerreiro colocou que é muito bom da sustentabilidade 100% né bem topada testada e aprovada já obrigado fica conosco tem mais mercadoria cheguei nada de carne né semana que vem tá você quer adquirir nosso produto aí chama a gente aí que a gente tá tendo beleza supressores tanto da m16 como da linha na verdade a linha tem só não vou ter da p10 da m22 tá em falta mas o restante a gente tá tendo todo galera tchau obrigado e aí ó